Novo reality da TV Record, a grande conquista começou com tudo, bombando E hoje cedo, a Lisiane Gutierrez já acordou aí, irritada, falando que não vai dormir mais no chão Daquele jeito que ela dormiu, sem dredom, sem nada no chão, senão vai arrumar confusão Sobrou ela na Casa Laranja, né? Como vocês puderam ver aí ontem, mal vivo E aí ela também tretou no ao vivo com uma das participantes, porque chamou ela pro duelo, pra prova E aí ela, pô, tava me escondendo lá atrás, você vem me chamar, se você quer rival, agora vai ter rival E aí declarou guerra, só que essa participante, ela não é da casa dela Então a Lisiane Gutierrez falou que vai fazer de tudo pra ir pra Casa Azul Onde essa participante tá, pra fazer a vida dela no inferno E aí a Lisiane hoje acordou estressada, porque ela dormiu no chão, sem coberta, sem dredom, sem nada No chão duro, e agora ela quer dormir na cama essa noite Comenta aí pra quem vai sua torcida, que já já eu trago mais vídeos pra vocês da grande conquista E já corre também pra assistir os vídeos anteriores aqui do canal A gente posta toda hora e todo momento, tem novidades pra vocês